Tá, tá, peru, calma, 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 rapaziada, eles tão dentro da favela já, velho, demoramos muito. O bagulho agora é o seguinte, parça, nossa, velho, vê quantos coxa tem em patrulha em ML. Então eu acho que é, é os coxa que tão aí hoje, foda, viu, mano. Caraca, aí é de fufu, parça, pra quebrar as pernas um bagulho desse, mano. Ou os cara, sabe que, os cara é muito mala, sabe por quê, ML? Ele sabia que eu não ia fazer isso, tá ligado? Exato. Caraca, o tanto de gente, mano. Não dá não, perturbado, se tu dropa em algum lugar. Não dropa, não dropa, ML. Tá louco, eu li pra trás, eu vi qual que tu queria pegar, o da esquerda, não era? Tinha dois atrás já marcando. É, é porque eu e a Carol passamos na frente agora, que a gente saiu daqui agora e viu vocês agora. Caraca, velho, os cara aqui é muito mala, mano. A arma deles o quê? Parou o cuidado de nós aqui. Mas matou alguém? Deixa eu ver. Não, não, mas acontece isso no blindado mesmo. Alguns tiros, vem cá. Mas você perdeu a imunidade? Você perdeu a imunidade? Perde um pouco mesmo, viu, normal. Então, tem que fazer, faz o 360 aqui no morro, costa nossa, da gente que dropou aqui agora. Pode fazer vocês aí o 360. Vou lá pegar uma gesta agora. Não, mas ó, aqui ó, esse vidro aqui tava quase quebrando, tá? Ó esse vidro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, tá quebrado, esse kit tá quebrado. É, tá quase quebrando já. Vocês tem um kit sobrando aí, mano? Ainda tô bem, eu tô bem. Tem um kit sobrando? Ou, alguém tem um kit sobrando aí? Eu tenho aqui, ó, pega aqui, ó. Kit de quem? Eu tenho. Só se for sobrando, Betão. Ó, eles não estão todos funcionando. Pega, pega. A gente aqui tem uma moto. Vocês tem que ter cuidado, ó. Não podem nem entrar na favela, nem chegar muito próximo, tá? Senão vão tomar tiro. Vamos avançando aqui. Seis capa, faz a frente aqui pra mim, caso eu tenha, eu não morro. Os blindados estão clonados. Os blindados, então, não tá clonado, velho. Eu vou trancar aqui, tá ligado? Tá bom, guarda os dois. Vamos levar eles um pouco mais pra baixo. Você não acha bom mandar dois e guardar eles lá? E voltar como? É porque a gente pode precisar em algum momento nessa invasão, entendeu, GG? A gente vai precisar pra subir o baú. Que agora a gente, querendo ou não, vai ter que... Mano, eu consigo fazer o corre de lá, clonar esse daí. E guardar o outro, pô. Quer fazer a boa? Vocês estão precisando demais, Géssica. Eu faço, eu faço a boa. Exato. Eu só preciso saber quem tem placa. Eu tenho placa na minha casa, você precisa? Então vamos, eu e você, Pris. Guarda a moto, você sabe aí sim, pra fazer. Guarda, guarda. Ô, com a coral nesse carro vermelho aqui, ó, aberto. Tu tá aí embaixo? Positivo. Junto com os dois, o lance é vermelho e o outro carro vermelho. Pior que daqui eu não tenho um visual de ninguém, rapaziada. Você sabe onde fica... Os caras, mano, os caras é muito mala. Por que que os caras é muito mala? Porque eles, mano, eles me deram a missão sabendo que eu te enxuguei meu filho e que eu não ia fazer isso, tá ligado? E daí os caras querem invadir a favela. Foda, velho. Entrada de baixo. Ali na frente tem seis caras e um tá desmaiado. Cuidado de... Aonde? Cuidado com as caldas. Aonde você escapa? Tem coisa aqui no... Fechou? Ah. No baú. É... Então já tem... Eu tenho uma entrada que eu acho que ninguém sabe, tá ligado? Volta aqui. Só eu sei dessa entrada. Porém, é muito arriscado ir lá agora. Tipo, não sei quantos tem. Os caras, mano, é muito safado, velho. Sabe que o te enxuguei meu filho, tá ligado? E que talvez eu não ia fazer a função. E aproveita do momento, velho. Muito aproveitador. O papo é reto. Engraçado que eles prepararam tudo, tá ligado? Os caras tem até tanque. Mano, isso daí foi só pra tirar a gente da favela, certeza? Tem um cara descendo do balão. Ô, pai, você quer que pegue aquele graera abelhinha da Coral pra poder passar o visual? Por favor. Eu acho que se a gente for avançando aqui pela esquerda do morro, a gente consegue pegar talvez o visual deles e quem sabe... Até, sei lá. Alguém desce com o blindado, por favor. Só cuidado de ir direto pro baú, cara. Uhum. Sim, sim. Tenho boas lembranças da última vez. Cuidado com a montanha, viu? Ô, Coral! Mano, pode ter que ir na frente nessa negativa. Ela não tá no rádio, gente. Ela tá comigo, mas ela não tá. Ela tá sem rádio. Cadê você aqui, ô, Pri? Falta pra ela vir aqui pra gente ir pegar a abelhinha lá. Mas o básico é que ela tem um rádio também, né, velho? Ela tá pegando a placa aqui comigo logo. Desce mais aqui, ó. Onde é que você tá, Pri? Na minha casa. Eu tô indo aí, Pri. Fica aí, fica aí. Eu tô indo aí. Vocês descem full negativa, mano. Ninguém desce reto. Eu mesmo de ter avançado aí. Faz a frente aí, viu? O blindado tá aí ainda, né, Becano? Faz a frente aí, vocês. Tá, tá com a gente. Blindado desce negativa também pra facilitar aqui. Tá me vendo? Eu vou pegar a placa aqui e vou lá pegar a abelhinha, tá? Tá, você consegue levar a abelhinha ali naquela loja? A abelhinha que a gente estava? A abelhinha. Aquela de um departamento? Isso, ali na subida da... Da mecânica. Consigo, consigo. É, quem diria? Invadir na própria favela. Tá vendo um na sua frente aí, ó. Em cima da casa? Então, esse cara eu consigo matar ele um pouco mais perto aqui, tá ali, ó. Ou baú. Quadra, quadra. Vou matar ele agora, talvez. Tô chegando muito perto aqui dele. Tá em cima da loja ali, tá ligado? O blindado não acompanha não. Aqui, ó. Na nossa frente tem um trecho, tá ligado? Se a gente pegar a fuma negativa ali, ó. E abrir lá onde eles estão, eles abrirem, eles estão, viu? Vocês estão fazendo a casa do lado aí, amiga. Não chega, não chega, não chega, não chega. Matou alguém, você escapa. Tem dois, tem dois em cima da casa branca do... Tô na nossa esquerda aqui embaixo aqui. Johnson, consegue mandar a loja no grupo aí pra eu brotar aí? É, eu não morro atrás da favela. Em cima, no topo. Eu não morro atrás do baú. Não. Eu acho que o cara vai abrir de novo. Ô, BK, você quer que clona esse blindado que eu tô? Ou que clona esse que você tem? Clona a bala, hein. Clona a bala, hein. É, então vou guardar esse aqui na casa dela, fechou? Tá. Um bangabim, spawn, um barra e spawn. Embaixo? Ali, 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 ali. Ah, vi, vi, vi. Engraçado que a bala dele tava chegando no topo. Sai. Fiquei com medo, matou vocês? Eu fiquei com medo de tomar de cima e pinei tudo nele, velho. Ô, John, tá vendo aquela parte de baixo, gente? Eu é que embaixo dá como... Tem muito tirinho, né? Que eu acho que tem em cima, tá ligado? Quer colar ali já na parede? Boa. Quer colar já na parede aqui ou você escapa do baú? Vem comigo. Faz a frente aqui, cola na parede do baú. Pode rolar? Vai, 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 vai. Pode ir, Hás, também. Cola na parede ali do baú. Que estranho. O tiro deles tá chegando aqui na bala ou... Não, então. Eles estão de M4 espacial, SP-100, né? Esse G3 aí varou até o blindado. Escutando, espera. Não caiu. Porque tava no baú, desceu, tá? Olha pra gente, se não vai ter aqui em cima da gente, viu, rapaziada? Os que ficaram aí, mano. Mano, é que é o seguinte. Dependendo se colocar um blindado, talvez a gente até sobe por trás. Mas não sei. Eu e eu te rondando aqui de arremiúdo no lado direito da favela. Matei mais um. Tô tava matando esse cara onde, João? Na quadra? É onde sim. Na quadra. Tem uma janelinha que ele tá dando a cara, tá ligado? Ó, na casa verde aqui na frente tem, tá? Algum dos nossos tomou, rapaziada? Tomou. O 5 tomou aqui. O 5K tomou? Sério? Tava descendo a GF aqui, pelo amor. Quem diria, tropa? Mano, cadê a galera do Paquistão? Tá com a gente? Ou não? Tá, vem pra favela, por favor. Ajuda a gente aqui também, mano. Tá foda. Vá por reto. É pra gente entrar por onde, gente? Manda, manda lock, filho. Manda lock pra ele, mais fácil. É, eu vou esperar vocês por aqui, então, que a gente vai junto. Mano, assim... Rapidinho, eu acho que não compensa todo mundo vindo pela montanha, viu? Que as armas... A arma dele... O Xexê vai levar a abelhinha, tá? A arma dele tá dando muito... Tem muito mais distância do que a nossa, tá ligado? Xexê, tu manda passar... Tu manja passar uma cauda hora com a abelhinha? BK, manda aí que passa a metralhadora na abelhinha, sei que coisa. Problema é tomar dessa bomba aqui, mano. Não, não, não. Não toma, não. É de boa. É só controlar ela, tá ligado? Mano, tem que dar tudo certo, mano. Os caras ali, é nosso? Que tá dentro de uma casa... Se quiser, eu vou até o jujim, você que sabe. Não leva o cinco para o ganho, não. Se ele cair, eu deixo ele e eu vou continuar. Quem tá de atrás, mantém na negativa. Não dá pra vocês abrirem full aí. Se vocês abrirem, você vai tomar. HS, vê o que é que tu acha, mano. Se a gente colar aqui nessa parede da direita e for descendo, a gente tem acesso à favela. Tu acha que é da hora a gente entrar ou mantém aqui, hein? A gente vai tomar de cima, eu acho, Zero. Tem dois caras no baú ali. Vamos esperar então, GG, chegar a cabelinha pra gente ter um visual de como tá aqui. Visão? Fechou. Mano, acho da hora mais uns dois colar comigo aqui, viu, rapaziada? Comigo com o HS, com o 6, velho. Pra gente, quando for fazer o avanço aqui, fazem bastante. Aninha, você tem visual de cima desse telhado dessa casa que a gente tá colada? Tem, eu não tenho nem. Que eu tô com medo de algum... Eu acho que ele tá um pouco mais pra trás. Sim. Mas se forem subir nesse telhado, você avisa pra gente. Senão os três aqui tomam, tá? Visão, visão. Vem cá, vai tu, Noel, porque tu passa a cal e é bom e pega o visual. Daqui a gente tá chegando pro QRR. Acho que minha mente não tem um visual da hora não, da KK. Quer que eu pego o pé ou não? Acho melhor. Tamo com um visual de um lá na piscina da caixa d'água, próxima à quadra, JN. Vê como tem visual dele aí. Tamo aqui na rua, aqui. Aham. Olha o que tá mais próxima vez. O Tiken. Lerich, ele subiu pra quadra agora, ó. Visual, visual, vou ficar de olho aqui. BK, vou confercar a Valor. Tem muitos caras aí, tá? Tá bom, C4. Muitos. Tem muitos aí, viu, Betão? John, o cara vai subir a laje aqui, ó. Gugu, faz o 360 pra mim na favela. De uma contagem geral de quantos tem aqui dentro, tá ligado? Só pra gente ter uma ideia. Tem muitos. Eu vi muitos perto da quadra, muitos aí onde vocês estão. Mano, onde você está? Tô filta quantos? Uns 20? Tem um papo de uns 10. Só onde você está aí, tem um papo de uns 10. Caraca. E a entrada da direita e esquerda, Gigi. A entrada da direita e esquerda. Ficou pegado pros criagas. Na piscininha também tem... Caraca, só aqui tem 10. Ali na piscina eu já contei uns 5 dá 15. Não lembrou não. Eles subiram pra quadra aí agora, John. Fica de olho aí que eu acho que ele deve dar cara. A gente já matou dois. Os caras vieram em quantos? 20? 30? Vai no chão, queremos que eu... Ó, avião, mas ali embaixo... Não, tia, a tira não chega. Apaziada, quem tá aqui, mano, mantém olhando a costa acima do morro ali, visão. E alguém mantém olhando a rodovia também, pra gente não levar a costa. Olha, a gente tá em muito, muito mesmo aqui na rua ainda. Vocês tem algum lugar específico pra gente ir ou todo mundo ir pra ponta do morro em cima? Quem que tá com vocês aí embaixo que tem cabeça pra passar cá, ó? Uma pessoa aí que tá na rua com vocês. O Tiki, o Tiki, o Tiki tá aqui. Tá, o Tiki... Vou recorrer aqui um pouco, tá, Hs? Vai pegando o visual de onde vocês estão aí e vê o melhor lugar pra vocês avançarem. Mas avança com calma, tá ligado? Tem um do lado da piscina lá, velho. Tá. Tem dois lá, Hs. Foda-se que vai ficar a noite pra mim agora, ó. Tem um bem no baú, tá ligado? No nosso baú mesmo, ele acabou de subir. Tá. Tem embaixo também, tá, Amy? Embaixo do baú, na lavanderia. Foda-se que o bagulho vai ficar a noite agora pra mim, velho. Eu tô vendo eles atingir. Uma merda. A galera que tá na rua segue gentil, por favor. Ô, será que dá pra entrar pelo buraco lá da comando? Então, Tizinho, pode falar, GG. Sabe aquele cover que tem, depois que vocês descem o baú? Galera, deixa o like, por favor, mano. Dá aquela moralzinha, ó. Fortalece muito, visão. Ali também. Mano, tem papo de muitos, viu, mano? Muitos mesmo. Eu de camisa azul. O que tá vindo aí, subindo de volta? Cuidado pra você não tomar do cara do baú aqui. Eu, mano, eu tô real, tipo, só... Tira o lado. Acho que você tá de G3. Eu tô de G3, não é que eu acho. Onde é que você tá, Tizuki e Itália? Aqui atrás de você. No baú. Tá lá no nosso baú, mano. Você tá no baú. Se tu abrir muito, você não consegue te pegar. Mas tem muito cara mesmo aqui em cima, tá vendo? Nossa senhora. E pela esquerda? Lá no... Será que vai entrar lá não? A parte lá de baixo, mano, lá do campinho, ali tá suave, tá ligado? Só tem um cara marcando ali. Só um. Tá no campo agora. A parte de baixo, a campinho, só tem um marcando? Isso. Tem um cara marcando. Ele tá na rua da Keké. Ele passou na igreja agora. Mano, eu acho que eles não sabem a passagem secreta. Faz o seguinte. Tizão, você quer ir? Você quer que eu fico lá no visual da passagem? Tizão e mais alguém aí, que já tá fácil com ele. Já vai com ele. Na parte de baixo aqui da favela tem... Tem um policial. Quem que é esse que tá de baler? Tem um temer atirando aqui também. Tem um policial ali atirando em mim aqui. Sim. Esse policial, ele tá fácil o C4 ou não? Tá, eu vou esperar ele moscar e vou tentar pegar ele. Se alguém... Ele tá sozinho, tá o C4? Só tá ele aí. E tem um mais pra cima numa casa também. Eu dropar aqui... Falta alguém aqui dos carros? Dropar aqui, eu mato ele. Tem outro que pode me matar ou não? Então, tem um cara mais pra cima. Você toma. Papai, Ed, se você tivesse... Ele tá no meio dessa... Eu até chutava que a gente ganhava, mas vocês só estão sendo marcados na comunidade por 32 coxa. O corredor é amarelo? É foda, mano. Porque acho que nós não tá nem nessa quantidade. Nós tá em... Papo de 20 cabeças. Matou alguém, véi? No buraquinho da casa eu só tenho um. Só vai direto. Caraca, mano. O papo é reto, véi. Bagulho doido, hein, tio. Tranca os carros, galera. Por aí. Aí, Tizzy. Se não consegue pegar ele lá, Tizzy. Se ele der a cara... Eu vou ir consertar o blindado de novo aqui, porque... A galera que tá roxando comigo aqui vai vindo pelas negativas. Let, Marcos, Marcos, Marcos aí que minha arma não tá puxando. Pois. Eu não prefirozinho ali, rapaziada. Vai com o cara da cara, encostou nada. Esse L chegando aí é vocês? Eles estão se posicionando melhor. Já não tem tantos aí onde você está, não. Sério? Então, mano, acho que a gente tinha que fazer intervenção dentro logo antes que eles comecem a pegar a posição, senão vai dar merda, tá ligado? Só que tem que ser um bagulho bem pensado, mano. Sério. Galera, eu vou botar pra quebrar, mano. Vocês querem que eu tire o baú? Tem visão de seis ali pelaquela redondeza, tá ligado? Esperado pelas cenas. Ok. Mas na casa do baú. Eu acho que foi só um. Ele vai estar dentro. Gugu, vem pra mim marcando a esquerda da favela. Se tem alguém. Tica, lá em cima, lá no morro lá. Esquerda, você fala. Mas aqui pra baixo? Isso. Esquerda, baixo. Deixa eu ver. Chega, mas que é atrás de vocês aqui? O roso fica aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho um visual de alguém. Tá, os dois eu matei mesmo, viu? Só não posso cair no morro, véi. Mano, eu tô bem embaixo aqui. Ninguém me atirou bem, cara. Eu acho que o único L que é nosso é o abelhinho, tá ligado? Ai, véi, tô com medo, mano, de cair aqui, véi. Caso se for outro nosso, tiver no rádio, já passa a calça, senão vai ser rasgada. Subi porque eu tô com um cagaço de cair. Qual que é o veículo que a gente consegue pegar e colocar pra subir ali? Tem algum veículo que a gente tem que subir em cima dessa casa do baú? Não. Acho que não. Tem um texugo que é bem alto ali, dá pra subir sim, hein? Eu tenho outro lado. Aqui, ó. Ah, pode crer. Vem cá, volta aqui. Me leva lá. Pessoal, olha a costa também, tá? Não fica mostrando. Aonde que sobe com esse veículo texugo? Deixa eu ir no pé, meu filho. No local, lembra aquela invasão que teve... Descemos. Não, pera. Cuidado. Sabe essa casa aqui que o seis carro... Entra alguém aqui comigo no P2. Sim. Se você colocar um veículo alto, você consegue subir pra cima dela e ter visual do baú de cima pra baixo. Certeza? Absoluto. Positivo. A gente pulou ali da última vez. Última vez a gente pulou com o blindado da polícia, que é um pouco maior. É, eu acho que... Vou tentar embicar a roda dela dentro daquela casa. Entendeu? Ele tá querendo pegar a gente ali. Você viu ele? Sai daí, você escapa. Você está marcando da esquerda. Essa mureta da esquerda, debaixo do baú, tem um cara aí, viu? Se você deixar de lado, tá. Sai daí, seis. Tá, presta atenção. Na casa direita do baú, numa casa azul, tem um cara, viu? Ele tá abrindo na janela. Sobe não, filho. Mano, aqui tem dois, viu? Acabou de sair o... Olha esse cara, eu li a minha mente. Ó, na região do baú, eu tenho visual de três, quatro, cinco, seis. Ô, BK, eu tô vendo que você tá tentando colocar o carro aí, mas não tá dando. Dá pra gente fazer o seguinte, eu ir lá na garagem, pegar o caminhão e colocar aí, tá ligado? Eu só não sei se esse caminhão... Oi, gente, no banco central ali rapidinho. O caminhão, é... O caminhão sobe aqui, tá? Então, dá pra fazer isso ali rapidão, correndo. Só que eu ia ter que... Quer tentar? Eu vou lá pegar o caminhão. Mas não tem nada no caminhão? Então, eu vou pegar o caminhão, porque... Pega aí pra pegar o caminhão, que é o mesmo que o blindado da polícia. Será que eu consigo chegar aí, já? Ragei muito ele, ragei muito ele. Entrei no buraco, se eu tomar, você já sabe. Você tá sozinho, tio, Atiza? Tá, tá, tá aqui dentro do buraquinho. Tá, então, espera um pouco. Fica lá mais um, peraí, gente. Fica lá mais um, peraí. Não, 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 já deixa ele aí, João. Porque se for pra tomar aí, vai tomar doido. Deixa ele aí sozinho, entendeu? Porque daí é mais rápido e boa. Escada. Tá escada, tá escada do baú. Ah, não, vai. Meu Deus, cara. Você que sabe, tio, Gigi, se você quiser, eu vou. Pode ser, é melhor. Aí, me sucateei todo. Tem que bater, tem que fazer o quê? Pra, tipo... Eu que tô pegando a moto aqui. Vou lá pegar o caminhão, pra me segurar, mano. Não, não, kit, tá ligado? Porque a minha imunidade agora ficou na bosta, velho. Tem nem problema se cair, velho. Eu tô com a fuga em cima do morro. Eu tenho, mas eu não consigo nem usar, mano. Aí, deu, 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 deu. Isso foi mais pra mim poder usar o kit, tá ligado, rapaziada? Mano, se o John trouxer o caminhão aqui... Lenda, tá? Alguém tomou nessa rajada? Turquia já ganhou de todas as facas, esperadamente. Ganhou da cúpula, ganhou da cúpula, ganhou de todas as facas, ganhou de ouro da polícia. E vocês acham que tem possibilidade da Turquia perder? Ainda, gente. É essa a confiança que eu quero, viu? Ainda, pô. Não sobe, né? Espero o John chegar com o caminhão. Não conseguiu subir não, BK, com o carro? Não, não, não dá. O John tá pegando o caminhão, tá ligado? Mas acho que aquele caminhão lá do transporte é a mesma fita, mano. Não, não. Caminhão, caminhão. O de 600. Não, mas eu acho que esse do que a Mano falou, o do transporte, é do mesmo tamanho do... Do carro do Texugo. Não. Não, acho que não. Aquele lá é menor. Mas também que tá botando na cara, vai tomar, viu? Ok, então eu vou lá pegar. Aí, ó, vai tomar, vai tomar, sai daí, louco. Quem, mano? Tomou? O do Paquistão, mano. Mas tomou ou não? Tomou muito, eu acho, mano. Mas não desmaiou não, né? Tá, tomou muito. É, tá aqui, né? É melhor que a gente vou calma, mano. Eu vou botar a carinha. Então, já tem. Vai subir aí, porque esse caminhão não pode ficar aí, porque tem muita coisa, tá ligado? Tá, tudo bem. Vai subir eu, Texugo, você escapa... E... Hs. Ó, tem uns caras subindo nas casas ao direito de vocês, mano. Casa azul? É, não, desceu, eu saio. Nossa, chegou mais gente lá, mano. Tem um set agora lá. Mano. Caraca, filho. Que ideia, hein? Nossa, se subir é linda. Toma. Mano, tem muita gente aí, cara. Um Pé Escola F, só pra ficar... Vamos fazer o seguinte. Quero mais dois aqui comigo. Vem... Pode vir em ML e... Quem mais tá aqui pra trás? Eu tô aqui em cima, meu bico. Uma galera aqui na negativa, vou falar o nome de qualquer um aqui, ó. Que tá aí, já. Pode ser ML e C4 aonde? Olha, passa aonde, cabinei, moza. Passa aí, já suba aí. E vem ML e C4. Gente, vocês tão vendo que vocês tão tomando, vocês continuam fazendo a mesma coisa. Caiu algum dos nossos, já, né? Caiu? Ah, vai, não acredito, mano. Quem foi, vai? Vê pra mim quem foi aí, mano. Tá na plantinha aí. Tudo pra cor e postão. Filho, tua galera tá tomando dali, ó, filho. Tem um cara aqui na casa verde. Filho, rapaziada. Filho, tá ligado aí, mano. É o que, ML? Pode descer reta aqui, vindo de cima, né? Pode. Cadê você, BK? Não tô vendo. Ó, tem um na escada do baú. Tá correndo pra lateral agora. Isso. Colado na casa do baú. Isso, tem dois, na verdade. Rapaziada, você não pode cada vez. Tá... Não tô nem entendendo direito. A gente vai complementar na call, galera. Só escuta. Tem um ali. Vamos fazer o seguinte, ó. Fala abaixo. Tem um aqui embaixo. JN vai colocar o caminhão. Aqui. A gente vai subir e tentar engolir os caras que tá no baú. Demorou? Tá, fechou. Boa. Deixa eu comer. Já come e bebe aqui, ó, quem tá comigo. É isso. Eu quero perseverança nessa invasão, hein, rapaziada. Confiança pra nós matar todo mundo e amassar, filho. Acho que é a moto. Mano, a ideia do caminhão foi muito boa, tá ligado? Eu não tinha pensado. Eu não sei o que tu já tirou, mas senta tirar o veículo que você tinha colocado dele. Porque eu vou chegar e vou ter que colocar rápido, tá ligado? Positivo. Ô, Tia Letty, lembra aquele cara que você tava tentando pôr cá? Sai daí, 6IHS. Então, ele tá realmente naquela casinha dentro, na casinha da lateral direita aí, nessa cinza, tá? E aí tem outro na quadra de esporte, só que na ponta de cá. Peraí, peraí, peraí. Eu tive uma ideia. Bota esse carro pra frente, bota esse carro pra frente. Bota, 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 bota o carro, peraí. É, então, calma. Bota ele um pouco pra trás, C4. Peraí, John, que eu acho que eu tive uma ideia aqui, calma aí. C4, pega aqui meio que na rampinha. Peraí, isso, 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 isso. Vem, 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 vem vindo, vem vindo, vem vindo. Dá ré. Não dá, né? Vem, vem mais. Você enganchou aí. Caraca, o bagulho travou no capu, velho. Agora sobe, eu acho. Calmou, calmou. Sobe, sobe, só ele vê bem de pertinho. Boa. Conseguimos, JN. Boa, boa, boa. Tá, e se eu descer daqui, eu não vou desmaiar? Não, não. Na teoria, não é pra desmaiar, não. Peraí, que eu tô escateado aí. Não, não é pra avançar. Ou cê escapa. Se você ficar emocionado aí em cima... Tá, calma aí. Não tá dando pra ir, velho. O Brasil tá quicando, mano. Não sei se é porque tá quicando ou porque o caminhão saiu de lugar. Não, não, é só... Então, eu acho que o arriscado de entrar lá... Olha bem de pertinho, tá ligado? Pra você pegar os caras de cima ou de lado, eles vão estar mais acima de você, tá ligado? É, a gente vai ter que subir muita escada. Tem que esperar a galera terminar tão bem aqui, mais ou menos. Calma, segura, seis. Fuzil bugou, velho. Mano, a gente tem só um cara em cima da casa do baú. E um embaixo de cabelo em rosa. E um embaixo, aham. Não, não, pode avançar, pode avançar. Se você conseguir pegar o cara da casa do baú, você pode subir em cima da casa do baú. Não, tem... Tem dois, tem dois em cima da casa do baú. Ô, Shifin, dá uma olhada na casa do baú pra ter certeza dessa carro, tá ligado? Não sei se é tu que tá no ar. Tá passando agora. Ó, tem um na esquerda da escada. Na escada que sobe pro baú. No degrau de baixo tem outro também na lateral esquerda. Na esquerda que eu digo é sentido ele pra dois. E tem mais um outro numa casa na parte de cima também sentido ele pra dois. Eles estão em três aí, os que estão no meu visual. Você escapa. Casa azul, casa azul. Olha, tem na casa azul? Na casa azul. Na casa azul tem um no outro lado. Direita do baú, direita do baú. Positivo, pai. Olha a calça, olha a calça, você escapa. Você vai pular pra esse bagulho de tijolo. Tem dois caras aqui na minha frente. Baixo? No baú, dentro do baú. Como é que você tá vendo? Um na escada, um tá na escada, um tá na escada. Tá. Olha o que você vai fazer, você escapa. Tá. Então você acha que é perigoso pular pra essa casa agora, mesmo que eu te dou cover? Mano, se quiser eu vou. Tá, tu pula pra essa casa e pula pro telhado da azul. Do telhado da azul vai ter a janela pro do baú. E tu é pra tentar matar o que tá dentro do baú, entendeu? Fecha. Ó, tá vendo a janelinha aberta? Azul. Positivo, essa é a calça. Pula da casa de tijolo pra casa azul. Entendeu? Fechou, pode ir. Dá, pode, pode. Vou ficar cravado. Tá botando. Fui embaixo. Fui embaixo? Ele tá embaixo da casa azul, o cara que matou. Tem três ali agora. Ele tá na escadinha, descendo no baú. Se você pegar, você vai descer. Ele tá atrás do morinho, agachado. Ele tá... Ó, cuidado que ele foi pro lado direito agora aí, ó. Lado direito, debaixo do baú ali. Nossa, mas aí a calça foi meio torto. Eles ficaram aqui, tira a cama. Eles estão todos ali, pai. Mano, tem cara a costa. No degrau debaixo do baú, só que em... Costa onde? Cara, a costa, aonde? Aonde? A meia hora. Eles estão ali. Não saiu nada no rádio. Valeu, Ana Beto. Muito obrigado pelas 29. Costa onde? Então aonde? Então a costa, mano. A menina falou que tá a costa. Costa. Aonde? Tem que passar a calça certa. Da onde a costa? Vou te fazer uma pergunta aqui, filho. Se daqui da onde eu tô, eu pular pra casa dos seis, mas ir no cantinho dela, eu tomo pra esse cara? Só um segundo, deixa eu pegar o visual de novo. Eu acho que ele foi muito... Ele tomou do de baixo. Pera aí. Pai, ele tomou de um cara que tava embaixo da casa azul. Eu tô vendo duas minas sem mochila descendo morro aqui nas minhas costas, velho. Duas minas. É a nossa, acho que é a nossa. Ah, tá com mochila, tá com mochila aqui. Pera aí, pai. Deixa eu tentar pegar o visual aqui. É de vocês, eu acho que tava com a costa, eu acho. É porque a gente precisa fazer algum avanço aqui, entendeu? De baixo. Senão não adiantou de nada subir aqui em cima. Será que não é melhor avanço por trás, BK? Ei, pai, deixa eu tentar ver. Por onde? Lá por baixo? Por onde? Por baixo lá? Pelo... Pela pizza? Pai, a princípio, pai, eles se moquearam tudo nas casas aí embaixo. Tem essa azul, a parte de baixo dela. Estão tudo moqueado aí nessas casas de baixo, entendeu? Tem a três nas minhas contas. E tem mais um descendo um degrau, descendo o segundo, no terceiro degrau, aonde tem aquela piscininha de quem sobe pro baú. Tem um ali embaixo também que ele consegue ângulo pra pegar aí de cima. Tem na casa azul, ô JT, tu viu? É terceiro andar da casa azul, confere pra mim. M, dá pra fazer a mesma cal do seis capa pra ganhar a casa azul, tá? Dá pra fazer a mesma cal dele do quê? Ele só tomou porque ele foi em pé e tomou pro de baixo e a gente não tinha cal desse de baixo. Se tu pegar a quina do telhado, pular da quina do telhado pra casa azul, tu não toma. Entende? Gente, caso você tenha algum plano de pular pra essa casa, tenta deixar outra pessoa aí, sabe? É, mantém você. Sim, sim, aí eu pedi pro ML pular. Deixa o ML C4. Eu acho que pro ML pular esse bagulho, ele tem que pular um olhando pra baixo e o outro olhando pra esquerda dele. Então. Pra ir da cover. Eu, assim, isso, eu olho esquerda, tipo, se o cara for subir a escada e matar ele, entendeu? Agora, de baixo, se ele for abaixado, ele não toma. Ahn. O BO, que eu acho que se tu for olhar a escada, pode ter um cara no baú, aliado do baú, que ele consegue abrir o pixel da direita pra você. E aí, é muito mais vantagem dele. Hum, é. É isso que eu ia falar. Ó, o visual que eu tive, BK, foi o seguinte. Tinha um marcar na escada, antes da gente subir no baú, um abrindo a escada aqui, subindo do baú, um ali dentro do baú, um ali dentro do baú, tá ligado? Aquela hora que a gente fez o plano, ele abriu pra nós, o que tava na montanha. Manu, tem um cara na casinha aqui perto da piscina? Olha daqui, ó, dá pra rajar daqui, ó. Vem cá. A gente pegar um L aqui, tem um tirador, e a gente tentar fazer um avanço a L também. E se eu pousar um L em cima da casa? Não, se tu pousa aqui em cima da casa, tu toma pro cara que abre, tá ligado? O cara que abre da escada, ele consegue despegar. Em cima da casa do baú. Uma tentativa de incursão no setor 2. Em cima da casa do baú, tu toma pro cara que tá rajando o L que ele agora. E com certeza ele tá tendo o visual daqui de cima. Mas aí, tá tendo pelaquela janelinha azul ali, ó. Filho, pousa o helicóptero pra mim aqui, por favor. Ah, não tem onde tá a piscina. Tem que pousar mais ali em cima, tá? Mais atrás, exato, tô recuando. Nossa, tão rasgando o L. Não tá nem chegando. A bala nem chegou a pegar no L. Não chega, não chega. Visão, família, visão. Ó, tá eu e mais quatro pessoas aqui, mano. Nós estamos pensando em entrar pelo AP1 ali. Seis atras. Quem que falou? Calma, calma aí, segura. O grupo do Negresco. Nós tá aqui pela montanha aqui por trás, Negresco. Você quer entrar por onde? Fala pra mim, por favor. Sabe é que é uma entradinha da esquerda que tem ali da P1? Tem uma escadinha na esquerda ali? Ok, eu não sou a CalBK. Bora, pai. Só fé, meu pitbull. Então, é isso. Vai dar tudo certo. Essa entrada aí foi a que o Tiken falou que não tem ninguém. No caso, que é a parte dos... Pousa mais pra cá, ó, filho. Nossa, tá muito longe. Aqui é plano, ó. Pra você pousar, ele é pequenininho. Dá, isso aí explode, viu, mano. Toma muito cuidado. Põe aí, pai, se você não se põe. Saudade de escutar assim, matei no rolo. Aqui, ó, filho. Aqui é bem plano, ó. Pra você pousar. Eu não tô te vendo, peraí. Oi. Eu tô com uma encomenda do... É o quê? Oficial, mano? Não tô te entendendo, dona. Encomenda de quê? Ah, tá. Com quem, aí? É F7? É, agora não rola não, tá ligado? Já, já eu te retorno aí, a gente se enrola isso. Visão? Vocês têm ciência aqui. Tem dois caros nessa caixa d'água aí do lado, onde tá a bandeira do Brasil. Abaixo de vocês, na casa da ponta. Não tô mais aí, Pri. Mas tem sim, acho que eu tinha passado a calante. Tem dois aqui nas costas que tão... Que tão... 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 Robiando, na verdade. JBL, você tá vendo eu aqui? Não. Tô aqui embaixo, já, claro. Ah, ele é pra dois. Vem, TZ. Você tá vivo ainda? Tá, entrada do buraco do esgoto não dá, viu? Ô, TZ, toma, né? Foda. Tá. Tem um na quadra. Mais pra cá, filhão. Mais pra cá, vem. Mais pra cá, aqui é mais plano. Tem mais de um. Na quadra, tem pelo menos uns 4 a 5. Atrás da quadra, também, em cima. Tô, não é nem o que. Nossa, eu vou matar um. Boa. Fica de moto. Boa. Fica tranquilo, rapaziada. Tá, vai lá, zoom, like. Ô, pai, olha só. Respira. Dá pra tentar puxar uma incursão lá, pô? Não, não estou vendo. Lá no setor 2. Pra chamar a atenção, porque tá todo mundo aqui. Vai ficar todo mundo aqui, entendeu? Sim. Eles vão subir tudo pra cá. Não tem pra que ficar tudo aqui. Fechou. Tá, pega as coisas dele aí. Pega as munição que talvez ia precisar. E boa. Mas toma cuidado pra não cair também. Pai, o que dá pra pegar também é o L que tem atirador, entendeu? Sim. Porque os caras estão bem expostos de cima. Ô, BK, eu ia precisar daquela entrada que você falou. Mas deixa mais pro final, tá ligado? Vamos deixar eles da cara pra ficar matando eles bem facinho. Vou tentar aqui, mano. Ver se dá bom. O GG dá pra levar ele no HP ou não? Não. Vai tomando a quadra aí. Cuidado. Ver se o corpo do GG tava com uma G3 aí, velho. Porque daqui onde eu tô, se tiver uma G3, eu mato, velho. Você vai ficar com ela ou quer me passar? A TATICAL tem distância maior. Então, meu, meu subiu tá... Meu subiu tá sucateado, mano. Eu tô vendo, eu tô vendo. O BK tá sucateado. Tem que tomar chá. Ah, velho. Que saco, mano. Não, não tem que tomar chá. É só esperar. É só esperar. É só esperar. Eu vou pegar uma em B4. É só comer alguma coisa que ele volta normal. Mas se eu dar a escada do baú abrir, você mata ele, Amy. A M4 tem longa distância maior do que a G3 ou C4? Nossa, velho. Vai, bota a cabeça. Tem, tem, a TATICAL. Ok, vou pegar na garagem ali. Ô, John, tu tá com qual? Eu tô com a K, tá ligado? Eu tô com a TATICAL aqui. Não, mas eu já tô indo buscar a TAMEC. Continua marcando você e a LED e trabalhem junto com vocês. Só isso que eu tacar o da LED quando ela pedir pra você fazer alguma coisa. Mano, eu só preciso que vocês, olha... Amy, a kill da escada, tá ligado? Fica bem na beiradinha, porque se ele tentar abrir pra mim, você precisa pegar ele. Pegou a ideia? Fica com a mira aberta já, Amy, nele ali. Não, não. Ó, peraí. No baú, calma. No baú eu tô vendo, não tem ninguém pro lado do baú. Tá ligado? Não tem ninguém. Deve ser só esse da escada. Se pá, dá pra tu ficar full aberto. Mas deixa eu ter certeza. Oi. Eles estavam na parte de baixo dessa casa azul aí, só que no fundo do baú. Aí não dá pra ver de cima, tá? Dali que o cara pegou os seus capos. O avan... O avan que tá batendo por baixo aí com a rapaziada do Paquistão aí. Como é que tá funcionando? Eu subi, eu venho de Satra. O... Acredito que eles não foram. É o Negres que tá fazendo, John. Negres. O John, a parte do setor 2 aqui, você acha que a gente pode avançar? Então, quem tá avançando é a rapaziada do Paquistão lá com o Mano lá, tá ligado? BK, e se eu pulasse aqui correndo pro baú eu não consigo? Eu acho que você consegue, C4. Eu acho que você consegue. Não tenho certeza. Mas você consegue sim. Sabe por quê? Ó, vou passar a calma, Mery. Pro lado direito aqui, que é o lado do baú, não tem ninguém. Tá ligado? Mano, vai ter só pra escada. Se o C4 pular, pegar o cover e depois garantir esse da escada, é GG, velho. Tá indo, tira aí na tua direção, vai ser, né? Eu vou tentar. Positivo. Pulo e vou direto pro baú, né? Lá pra dentro. Sim, sim. Mas eu acho que vai ser no baú, toma cuidado. Não, não tem. Eu tô no visual. Se tiver, Mano, é um, mas é muito mocado, tá ligado? Ah, não. Tem, tem sim, C4. Pera. Tem dentro do baú? Tem, 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 tem. Tá, então quem tá aqui na frente não mostra aqui, não. Ele é bobo, porque ele podia ter aberto e matado nós três aqui. É, porque se a esquerda pra ele no baú, é ruim, ele apia assim. Só marca a mão. Tem no baú, JT. A gente já passou essa calma, amigo. Agora que tu tá aí em cima, BK, se fizesse, tipo, o avanço aqui, tá ligado? Alguém que garantisse pegar o da escada, tá ligado? Pro azul, pro azul, dá pra fazer. Porque o da esquerda, mano, ele tá muito longe. Até ele pegar o da azul vai demorar, tá ligado? Pera aí, que eu acho que vou tentar pegar um aqui. Nossa, mataram o BK, mataram o BK, mataram o BK. Quem matou o BK, cara? Foi mal, pessoal. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Errado, foi meu. Matei um, matei um. BK. Boa. Cuidado. Cuidado, cuidado. BK. Eles vão tentar te marcar e agora é BK. Aqui embaixo da gente, tem alguém? Calma aí, Amy. Eu matei a da escada, tá? Só pra avisar, mano. Se quiser ir pra escada, a hora é agora, velho. Pera aí, que tem outra ali dando a cara. Pera aí, eu tento pegar ele. Calma aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. que eu vou te entregar um negócio aqui. Pera aí. Eu prefiro ir sem. Eu prefiro ir sem. É, Ix e essas coisas. Calma aí, C4. Deixa eu olhar como tá o movimento aqui de novo. Calma aí, C4. Deixa eu olhar como tá o movimento aqui de novo. Onde que esses caras atiraram? Foi eu, foi eu que atirei. Tem lá em cima da casa cinza. Lá no placão. Ele deu a cara e saiu aí. Onde eles estão lá. Eu tinha... Pera aí, C4. Que esse pai, eu até pego esse do baú, dependendo. Cuidado, eles explodiram ali. Matei o do baú. Matei o do baú. Matei o do baú. C4. Matei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, C4. Domina o baú. Tem. Tem, C4. Nossa, mano. Matou o C4, velho. Tinha onde, hein, Mel? No fundo do baú? No fundo do baú. Ele tá na amazanderia, tá ligado? Tá na máquina. Atrás da máquina. Caraca, velho. Atrás da máquina. Foda, mano. Sabe aquele lado esquerdo do baú, BK? Sem ser no baú? Ele tá lá escondidinho, tá ligado? Sei, mano. Sei. O pessoal que tava fazendo a incursão lá por baixo. Tão me inspirando o avanço deles pra começar a avançar depois. Emelio, eu posso tentar descer aqui, tá ligado, mano? Mano, ele tá bem na máquina, na máquina mesmo, tá ligado? Pra descer arriscado, velho. BK. Dei três HS no caso da lavanderia, mano. Não cai. Sério? Vê se ele vai rilar kit, ô. Tio. Vê se ele vai rilar kit. Ele correu pra dentro. Tô sem visual. Tô sem visual. Mas tancou muito. Nossa. Tomei lá de baixo, velho. Caraca, mano. E eu tava pensando, mano, em ruxar, tá ligado? Porque aqui é uma posição que, tipo, eu ia conseguir matar. Eu ia. Mas, tipo, eu tinha que ir ruxar, tá ligado? Ah, mano. E eu pensei, velho. Tipo... Fiquei grilado, mano. É o que eu falo, mano. Não pode ter medo no bagulho, tá ligado? Não pode ter medo. O bagulho... E esse cara, ele moscou muito, tá? Porque ele deixou matar esse da direita e esse da esquerda. Por isso que eu não fiquei com medo de baixo. Achei que nem tinha mais gente. É. Cuidado de subir aí. Tem uma casada em cima. Deve ter gente, mano. Não dá não, cara. Não dá não fogo, velho. Olha lá. É o melhor lugar pra ficar. Quem tá muito mal aí pra mim dar o kit? Ó, pra mim... Ó, se eu subir aqui, eu subo e vou pra qual lugar? Falta a frente e encosta no muro. O maluco já tá descendo. A mina não vai fazer três carcas, velho. A mina não vai fazer três carcas, velho. A mina não vai... Tá limpo aí? Os caras caem no buraco, velho. Pelo que eu vi, tá? O velho vai morrer, ó. Aqui na casa. Atrás. Falou. Vitor, Vitor, Vitor. Puta que pera. Eu vou cair pro sangramento, velho. 3x1 agora. A mina vai roxar, eu acho. Quantos x quantos? Tava 3x3 agora tá 3x1. 3 da... Como é que é o nome disso que eu até esqueci? Da... Do... Coisinha lá, tá ligado? Do exército. Um minuto ainda vai abrir e vai matar ele e corta. Morreu. Morreu. Acabou, velho. Boa. Faltou um pouco de atenção dele, só escutar passo. Pra, ficar mais ativo, mas... Brabos Sim, brabos não, né Convenhamos, porque Os moleques jogaram muito, mano Pra fazer essa invasão, caraca Parabéns, jogaram todos muitos Foi da hora Só fiquei triste porque Eu morri de início, tá ligado Mas foi maneiro, mano JTN fez seu ring light De no mínimo 22 pessoas Dropar esse aqui Foi da hora, velho Caraca, galera, só 3 Só 3 vivos, velho Pouquíssimo, né A gente invadiu a nossa favela e Quase solamos cada, tá Que foi Nossa, muito Foi muito aqui, ó Quem é isso aqui, mozão? Vem cá, mozão Vambora, mozão Embolado eu, hein Xexé, xexé Nem sabia que você tava aí até agora, xexé Pô, os caras tem que levar os ouvidos aí Pô, os caras não tá escutando Foto de cotonete, nunca vi Pô, rapaz, você tá... É foda, né, Liz? Nossa O cotonete tá em volta Caralho Mãe tá cera no ouvido, xexé É, tá foda Só nem no meio de fazer a lavagem Na cala da cabelo Cê é neto, tio Tá assurda, porra Meu, meu Tchau 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 Tchau